Vem fazer um palco, senãozinho, vai? Fala, Fábio. Conhece o Pacho? Conheci, irmão, hoje aqui, primeira vez. Satisfação estar aqui, se mostra aqui nos treinos. Eu conheci você no palco, né, cara? Um físico que chamou muita atenção. Parabéns. Muito obrigado. O Pacho é o nosso treinador aqui, nosso coach. Representa aqui a nossa academia overall. E hoje aqui, a gente tá aqui pra fazer um convite pra você. Você é como o campeão da categoria 90 quilos. Você foi um cara que teve uma ascensão muito grande, uma repercussão muito grande no Rafael Brandão Classic. E você é nosso convidado hoje aqui pra abrir um vídeo pra fazer a divulgação do terceiro Rafael Brandão Classic. Muito obrigado. Um prazer estar com vocês aqui. E com esse monstro aqui também que eu vejo só pela internet e estar com ele pessoalmente aqui é muito gratificante pra mim. É, eu vi que a hora que eu falei que você ia treinar com o Pacho, você falou assim, porra, o Pacho, você ficou meio assustado. A gente vê ele no vídeo, né, pegando pesado com os caras e a gente fica meio assim, mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Quantos quilômetros você viajou pra Teptaquim? 1.200, cara. 1.200. Goiás, né? Goiás. Então, Biara, Goiás. Eu vim de longe, propor pra você um night day, né, treinando de perna. E vou pra uma proposta de um treino diferente. Algumas técnicas, alguma coisa diferente do que você tá acostumado pra você poder levar isso pra sua cidade e acrescentar nos teus treinos. Certinho. Fechou, Fabião? Fechou. Então, agora que deixo em boas mãos, mãos do Fabrício pra Chulok, que se sinta em casa aqui no Overall e bora lá, filme aí, dá o teu melhor aí, pessoal. Ô, Fabião, chega aí, quero ver como é que você tá. Irmão, aqui é a melhor luz da Academia Overall, que é o melhor centro de treinamento do Brasil. Então, aqui você tá na melhor luz pra gente analisar teu shape. E eu queria que você tirasse a caminheta, a bermuda, pra gente dar uma olhada nas coisas, irmão. Você tá em treinar agora, então já vou roubar você um pouquinho aqui pra dar uma olhada nas coisas. Dá uma aquecida aqui já, né? Você sabe que lá no palco não tem espelho. Então, você vai tá olhando pra câmera, ou você vai tá olhando pra frente, o horizonte, e você vai tá tentando montar suas coisas na sua conexão, sem imaginar o espelho, que é como é o palco, de verdade. Tá bom? Vamos lá. Duplo bíceps, vamos? Vamos com os carros acusados. Expansão de torçados. Side chest. Dactable biceps. Let's break. Side tricep. Abdomos e tachos. And your favorite muscle muscle, blood focus. Improvado, não. Improvado. Já passou, já batizamos ele aqui no espelho. Agora eu vou treinar lá. Então, Fábio, vamos começar aqui no afundo, tá? Eu sei que você treina pesado, mas eu quero hoje pegar pontos do teu quadríceps, ativar pontos que você não tá ativando, talvez, num treino com mais carne, treino mais grudo. Então, a gente vai começar nesse afundo com dois steps, e a ideia é ter um pouco mais de amplitude do que você tá acostumado. Vai lá embaixo. Vai lá embaixo. Vamos lá. Lá embaixo. Mais um. Isso aí. Deixei bem, deixei bem. Quatro. Bora, velho. Vamos, três. Duas, desce. Mais um. Mais um. Sem pau. Isso. Funda bem, Fábio. Sinta longaço e quadríceps. Desceu, Fábio. Fábio, ó. Sem pau, né, Fábio? Sabia que isso que você fez ali, você está desrespeitando a honra aqui do overall? Então, agora você volta e não para antes do comando do pacho, beleza? Só para quando é que a vaga, vamos lá. Bora lá. Lá embaixo. Descontrola. Não foge da dor. Um, dois, três. Controla, Fábio. Lá embaixo. Vamos, bora, bora, bora. Sete. Oito. Bora. Nove. Controle na descida. Controle na descida. Não para, não para. Falta três. Bora. Dois. Lá embaixo. Mais um. Apunda bem. Apunda, apunda, apunda. Cinco movimentos, Fábio, vamos lá. Cinco movimentos. Vamos aqui, vamos aqui. Cinco. Vamos lá. Aqui na minha mão. Mais uma. Agora desce na minha mão. Fica aqui embaixo, Fábio. Faz cinco curtinhos aqui embaixo, Fábio. Vem. Cinco, vem. Aqui, ó. Cinco. Quatro. Três. Dois. Mais dez curtos em cima, vai. Não bloqueia o joelho. Vamos. Um. Dois. Bora, bora. Três. Quatro. Cinco. Castiga. Seis. Sete. Oito. Quatro. Um. Controle. Controle na descida. Isso. Não foge da dor, irmão. Boa. Controle. Vem, vem, Fábio. Vamos. Controle. Lá na minha mão. Lá embaixo. Cinco assim. Não foge, Fábio. Não foge. Mais quatro, monstro. Vamos? Quatro, monstro. Bora. Três. Dois. Aquela aí, cinco lá embaixo. Vai. Cinco parcial lá embaixo. Vai. Bora. Cinco. Quatro. Três. Dois. Cinco em cima. Cinco em cima. Cinco em cima. Vai. Bora, monstro. Vamos aqui. Vamos. Cinco aqui. Vem. Cinco. Quatro. Três. Dois. Respira em cima. Respira. Sobrou. Vamos. Cinco inteira. Vai. Lá embaixo. Vai. Bora, monstro. Cinco. Quatro. Três. Vamos. Dá mais. Vamos. Queira mais que isso. Queira mais que isso, monstro. Vamos. Bora, bicho. Bora. Vai. Tá fácil pra você. Quatro pra acabar. Vai. Não deixa nada aqui, monstro. Vamos. Bora. Quatro. Bora. Aqui. Três. Postura. Dois. Aí. Você tá me enganando, bicho. Sobrou força aí. Isso. Não acelera. Não foge. Não foge. Isso. Aqui na minha mão, Fabio. Vamos, monstro. Bora, 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 bora. Não pode mais que isso. Isso. Boa. Cinco assim, Fabio. Cinco assim. Vamos. Um. Dois. Três. Bora. Três. Vamos. Quatro. Ó. Vou fazer pro mestre saidinha lá. Um ponto zero. Em homenagem a ele. Vamos. Vem. Pausou aqui. Cinco, quatro, três, dois. Vai. Voltou. Cinco, quatro, três, dois. Já vem. Já vem. Faltou três. Segura. 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 Vem. Mais duas, Fabio. Não bloqueia. Não bloqueia. Vamos, Fabio. Vamos. Bora, monstro. Segura. Segura. Já volta. Já volta. Aqui. Cinco, quatro, três, dois. Correta. Descura. E aí. E aí. E aí. Troce bem, Fabio. Controla. 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 Esclore. Controla. Esclore. Vai lá embaixo, Fabio. Sem pressa. Vamos, vamos, vamos. Vem, Fabio. Vamos, Fabio. Bora. Mão na trava, Fabio. Boa, mais, mais. Queira mais que isso. Queira mais que isso. Vamos, Fabio. Vamos. Vem aqui pra isso. Mais, mais, mais. Mais cinco. Vamos. Um. Dois. Lá embaixo. Isso. Para em cima, Fabio. Respira. Respira. Não, não, não. Tira, Fabio. Tem mais cinco, bicho. Vamos, vamos, monstro. Vem aqui pra isso. Bora. Mais cinco. Direto. Vai. Cinco. Mão na trava, Fabio. Quatro. Três. Dois. Vamos. Respira. Respira. Mais cinco pra guardar. Vai, mais cinco. Lá embaixo. Faz pra valer. Vai. Foi. Cinco. Bem lá embaixo. Quatro. Três. Vamos. Dois. Vou fritar essa corte. Vamos fritar tudo que der aqui. Eu quero essas quadriças pulando. Dois. 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 É isso aí. Vamos esgotar. Cinco movimentos. Cinco. Vai. Cinco. Quatro. Três. Dois. Para aí, Fabio. Para aí. Respira. Fica aí. Fica aí. Vamos lá. Bora. Chuta. Dez movimentos. Vai. Um. Lá no alto. Dois. Três. Aqui, Fabio. Quatro. Bora, moço. Cinco. Vamos. Seis. Sete. Bora. Oito. Lá em cima. Lá em cima. Parou. Respira. Deixa mais dez. Essa é dois. Vamos. Pensa quando você quer chegar. Mais dez. Vamos. Bora. Você vem aqui pra isso. Vamos. Um. Forte. Dois. Três. Vamos. Movimento. Quatro. Cinco. Sem balançar. Perda. Só perda. Sete. Bora. Oito. Vamos. Nove. Você tá cansado. Eu sei que você passou por isso. Mas você esperou por essa oportunidade na tua vida. Então entra isso aí e não deixe pra depois. Não deixe sobrar pra depois você não se arrepender. Tá? Então dá o seu 100% aí. Não é que você sai daqui de maca carregada. Mas você vai sentar essa porra aí e só vai parar a hora que o Pacho tá lá. Lá em cima. Chuta forte. Isso. Chuta. Vamos. Vamos. Mais alto. Bora, Fadi. Vamos mais, mais, bichão. Vamos, vamos, vamos comigo. Vem. Vai. Vem. Cinco lá em cima. Lá no alto. Chuta. Quatro. Três. Dois. Mais um. Falou. Fica aí. Respira. Respira. Vamos lá. Dez movimentos. Direto. Vai. Um. Dois. Vamos, Fadi. Três. Bora. Quatro. Bora. Parou. Só mais cinco. Respira. Eu quero cinco numa pegada só. Vai, bota mais raiva nisso. Aqui em cima, ó. Um. Vamos. Dois. Vamos. Três. Um. Quatro. Bora. Lá em cima. E aí, bichão. Fala, moço. Tá aqui. E aí, mano. Tudo bem? Beleza? Bom. Estamos te aguardando aí pro lag day, hein, cara? Chegou no Brasil aqui, não veio dar oi pra nós, pô? Calma, cheguei ontem. É, mano. Estamos com saudade, pô. Vou cagar aí. Fala aí. Aqui é a segunda casa. Fala aí, Rafa. Você para os pesos que eu tô chegando, viu? Olha aí, ó. O Cruz. Estamos gravando aqui pro canal. Beleza, irmão? Tá bem, mano? Tá bem, graças a Deus. E você? Parabéns aí pela evolução, viu, cara? Sensacional, velho. Valeu, irmão. Obrigadão. Parabéns, de verdade. Daqui a pouco eu tô aí pra gente massacrar nos trailers. Mexa. Rafa, estamos gravando aqui o vídeo do terceiro Rafael Brandão Classic. Eu vou te mostrar quem tá aqui gravando o vídeo. Quero ver. Tá morto, homem. Não sei se ele vai conseguir falar. Deixa eu ver. Segura aí, bichão. Tudo bem? Vem cá, sofrer um pouquinho aqui, né? Com parte. Tá meio cansado, parece? Tô treinando um leg daí aqui, né? Vim de longe morrer, cara. Que legal, mano. Seja bem-vindo aí à nossa casa. Muito obrigado. A nossa casa. Muito obrigado. Seja bem-vindo aí. É... Você é um cara que... Pô, sem palavras. Uma genética fenomenal. Um talento incrível. Incrível. Quando eu vi você lá no meu campeonato, aquela vez que você chegou perto de mim, conversando, todo tímido. Pô, e aí, Rafa? Tudo bem? Tudo tímido. Eu lembrei muito de mim, tá ligado? Aquela vez. Porque você chegou, a gente começou a conversar e você falou pra mim como você fez, o que você fez pra chegar lá, tá ligado? Pô, meus amigos me ajudaram, minha família me ajudaram, me ajudou, trabalhei bastante pra chegar, juntei dinheiro e fui lá. E eu lembrei da primeira vez que eu competi, tá ligado? Muitas pessoas acreditando, mas eu sempre acreditei. Eu vi isso em você. Eu vi isso em você, na hora que você começou a conversar comigo e contou um pouquinho da sua história, e aí eu pedi pra você fazer aquelas coisas, você lembra? Lembro, sim. E na hora que eu vim você fazendo aquelas coisas, eu falei, mano, eu chamei o Robson, falei, Robson, vem ver esse moleque, velho. Esse moleque vai ganhar tudo aqui hoje, tá ligado? Porque, não simplesmente pelo físico fenomenal, que você tem um físico incrível, mas por toda a história que você me contou, que você fez pra chegar lá, tá ligado? Depois eu percebi que a mulher é do bem, um moleque bom, e a hora que eu vi seu físico, falei, mano, olha esse moleque, velho, tá todo seco, todo fibrado, tipo, não tava nem sabendo o que fazer mais, o que comer, o que não sei de quem. Falei, mano, olha o jeito que esse moleque tá, sem nem ter um apoio, sem nem ter um suporte, falei, cara, esse moleque é o futuro do esporte, tenho certeza que esse moleque vai brilhar bastante, e fiquei muito feliz que você participou do campeonato, que eu pude conhecer você, fiquei feliz em poder conhecer a sua história e ver quão humilde e quão um coração bom você é, e hoje eu tenho um convite especial aqui pra você, mano. Tenho algo que tenho certeza que vai ser sensacional, tanto pra você quanto pra sua carreira. Nós, a Dagnis, queremos ter você no nosso time. Queremos te dar todo o suporte, todo o apoio, te impulsionar, te direcionar, porque você é um garoto fenomenal, é um garoto brilhante, é um cara que eu tenho certeza que vai ter um futuro brilhante no esporte, e a Dagnis quer ajudar você nessa caminhada, quer estar com você, e eu quero você do meu lado no time. E aí, vamo? Vamo, vamo, cara. Tô nem acreditando em poder fazer parte da mesma equipe do que você, uma pessoa que eu admiro tanto, que eu vi só, só de longe na internet, poder fazer parte de um time desse e não ter nem palavras, cara. Tô nem pra acreditar. Só, só agradeço, que Deus, cara. Você construiu isso, você criou isso, você criou as oportunidades, ninguém chegou tirando as oportunidades, você criou as oportunidades, você fez igual eu, você deu a cara a tapa, você foi lá, você acreditou e fez acontecer. Então, mano, aproveita, acredita, cada vez mais, e agora com o nosso suporte. Seja bem-vindo ao nosso time, meu irmão. Muito obrigado, cara. Tô, nós vamos brilhar muito junto ainda, no Brasil e fora do Brasil. Pode ter certeza, tô feliz demais por essa oportunidade, queria agradecer você, o pessoal da Integral aí, que confia no meu trabalho, no meu potencial, se depender de mim, vamos longe aí, ainda nesse esporte, levar cada dia mais longe. Com certeza, mano. Continua fazendo seu trabalho, continua sendo esse moleque humilde, nunca perca suas essências, sempre, independente de onde você esteja, pode ser o Mr. Olympia um dia, sempre lembre de onde você veio, porque é de onde você vai tirar a maior força pra continuar. Não, amém. E eu tenho todo esse suporte, estando com os melhores aqui do Brasil, estando na sua equipe, com o Passos, com todo mundo aqui da Overal também, dando esse apoio, pode ter certeza que vamos estar bem no topo. Com certeza, mano. Acredito em você, seja muito bem-vindo aí ao time, treina pesado, se prepara. Tô aqui sofrendo um pouquinho aqui com o Passos, cara. A gente vê só de longe, né, quando você tá pessoalmente, tem outra pegada, cara. Rafa, é a última série agora, agora merece dobrar o peso, né, depois dessa. Agora tem que dobrar o peso, tem que dobrar a repetição, pensa que você chegou aí e você acreditou, mano, coloca toda a sua força de dentro no bagulho, tá ligado? Se ele pedir pra você fazer 10 repetição, faz 20. Se ele pedir pra você fazer 20, faz 30, tá ligado? Se ele der 30, faz 40, faz 50. Bota seu sangue no bagulho, sabe por quê? Você criou essa oportunidade, então aproveita ela, meu irmão. Vou deixar comigo, Rafa. Muito obrigado, cara. Coração, Deus abençoe vocês aí. E muito obrigado ao time da Integral, cara. Tamo junto, campeão. Aproveita aí e faz a última série aí por mim. Não, pode deixar comigo, viu? Ei, Rafa, fica de olho aí, ó. Olha o que eu tenho aqui pra ele. Na verdade, Fábio, isso aqui não tem nada a ver com o campeonato, cara. Isso aqui, ó, tava combinado. Pode colocar essa aqui agora, já, mano. Essa aqui agora você é integral, cara. Beleza? Tira essa aí. Veste essa camisa aqui e mostra por que você é integral. E faça ali a última série igual o Rafa falou. Mais repetição, mais carga. Porque agora você é integral. Parabéns, cara. Muito obrigado. Honra essa camisa. Valeu? Valeu. Seja bem-vindo ao time. Obrigado, Rafa. Vamos junto. Vamos junto. Bora lá. Vamos lá pra última série do menino aí. Foca agora. Vamos, hein? Vamos lá. Bora. Arrebenta. Vai. Arrebentou. Bora, vamos. Bora. Integral. Lá em cima, amor. Bora. Lá no alto. Vamos. Bora. Dois. Bora. Bora. Boa. Boa, amor. Vamos. Mais que isso. Vamos. Bora. Cinco. Lá em cima. Vamos. Bora. Mais. Dá dois. Vamos lá. Respira. Fica aí. Fica aí, mano. Vamos. Respira. Cinco. Quatro. Três. Bora lá. Porra a Rafa lá, hein? Bora. Dez movimentos. Vamos. Bora. Bruto. Dois. Vamos. Três. Vamos. Bora. Cinco. Bora. Seis. Sete. Oito. Vá. Fica aí. Vai acabar. Respira. Vai. Dá tudo que se tem de melhor. Vamos. Bora. Vai. Bora. Três. Dois. Um. Eita. Isso aí, mano. Isso aí, mano. Parabéns aí, rapaz. É isso aí, mano. Agora sim. Irmão, seja muito bem-vindo mais uma vez. Aproveita essa oportunidade. Se você trabalhava duro, trabalhe dobrado agora. Não, pode deixar comigo. Obrigado. Eu tenho certeza que eu vou representar essa empresa aqui, número um da América Latina. Vou dar meu melhor cada dia mais. Isso aí, mano. Isso aí. Dá seu sangue. Quando tiver difícil, torna mais difícil ainda. Sabe por quê? Porque o caminho fácil não é o certo. O caminho difícil é o certo. Tente andar o caminho mais honoroso possível. É aí que você vai se tornar um campeão de verdade. E é isso aí, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Muito feliz de ter você aí na equipe. Espero ver você no Brandão Classic. Não, pode deixar comigo que eu vou estar lá. Pode deixar. Eu vou estar lá mais um ano. Trazendo a vitória para casa. E com essa equipe aqui presente também. Dando todo o apoio. Isso aí, mano. Estamos juntos. Ficar com Deus, viu? Amém. Você também. Um grande abraço. Valeu. Valeu. Valeu, mostrão. Pacho, quando eu for aí, vou de boa ainda. Tá fudido, cara. Você vai ver uma coisa. Espera aí. Deixa eu entender. Você tá desafiando o Pacho, é isso? Não. Ele vai treinar comigo. Então, você tá desafiando ele para o treino? Eu não tô desafiando. Nós só vamos colocar conhecimentos juntos. Ah, isso aí. Beleza. Tem desafio. Aqui não tem desafio. Não tem desafio? Pega esse desafio aí, que isso aí não dá certo, não. O Pacho tá tiozão já. No último tempo ele vomitou, se jogou no chão. Vai vomitar, vai passar mal. Vamos passar a mão juntos, hein? Mas não desista. Isso é que vai. Vai até o fim, né, moço? Fechou. Isso aí. Valeu. Abraço, Rafa. Bom descanso aí pra você. Valeu, moço. Ô, Fálio, você sempre... Eu vi que você é um grande consumidor da Integral Média, já era. Você sempre sonhou, você sempre teve na tua cabeça que você ia conseguir um patrocínio, isso sempre foi um propósito ou não? Cara, assim, ser patrocinado pela Integral, não. Assim, uma empresa, tipo assim, a primeira da América Latina, eu nunca imaginava. Porque assim, eu acredito no meu potencial, porque eu, tipo assim, consigo ser um atleta bom, de alto rendimento, mas ser patrocinado por uma empresa grande, eu nunca imaginei. Fabião, em relação à suplementação, você sempre usou? Sempre usei. Agora que eu tô utilizando mais, antes eu não tinha muita possibilidade de ter, né? Não tinha muita condição. Hoje em dia, eu tenho meu exinho, meu café da manhã, que eu faço meu mingau. Tenho meu intra-treino, que é minha creatina. Meus aminoácidos, que eu não deixo faltar. E quando você começou, você não tinha acesso ao suplemento? Não, antes não. Antes era muito difícil. Esse meu primeiro suplemento, que eu tinha muita vontade de tomar, era o Megapack, que eu cheguei na academia, eu vi um cartaz com ele, assim, e naquela época eu não tinha condição. E sempre quis tomar já o produto da Integral Médica, que é uma marca que eu tenho total admiração também. Já uso já os produtos deles. Compro camisa também, que eu gosto dessa cor vermelha. Eu uso nos meus treinos, tudo que eu faço no dia a dia. Então, só explica aqui, Fabio. Então, quer dizer que você já usa o suplemento da Integral? Já, já faço. Você compra a Integral, você é um consumidor da Integral? Já, vou no site da Integral, vou na loja também, que tem um rapaz lá na minha cidade, que é o Marcelo. Fala aí o nome da loja aí, como que é o nome da loja. O mercado dos suplementos. É, pra galera ver que eu ia dar um abraço pra ele, que é o Marcelo, que é um cara como se fosse um pai pra mim, o que mais me ajuda, tudo que eu preciso, eu vou lá na loja e ele me dá. E quando eu chego lá, eu já falo, não, tem como ser daquele da Integral ali, do vermelhinho, que é o que eu gosto. É, conta aí, quais foram as suas dificuldades até você chegar no Brandão? Vamos por partes, que é uma história bonita do pessoal conhecer aí. Cara, do começo, eu competi num sábado na minha cidade, fui campeão na minha categoria e campeão overall. Aí eu ganhei mil reais no overall. Só que aí as passagens, a despesa, a cultura, a inscrição, dava um valor bem a mais alto do que isso. Aí eu sou instrutor de uma academia. Aí tinha um aluno meu lá, que a gente é muito amigo, assim, pessoal também. Eu cheguei nele e falei pra ele, cara, eu tenho vontade de subir nesse campeonato aqui, porque eu tenho muita admiração nesse atleta, que eu me espelho nele. Vai ter um campeonato que ele tá fazendo lá em Curitiba e eu não tenho condição de subir nele, e eu tenho mil reais aqui, você pode me emprestar o restante que eu preciso pra me ir pagando parcelado por mês? Ele falou, não, cara, na hora. Deu animada, mas eu já, no sábado, eu já segurei a dieta no domingo, mesmo sabendo que eu não ia, não sabia se eu ia vir. Tipo assim, na minha cabeça, se der certo ou não, eu já tava pronto pra vir. Já todos os campeonatos parece que é uma luta pra mim, que eu tenho, que tipo assim, é muito difícil, uma semana antes que eu fui no campeonato da minha cidade, eu fico já até, não, não tem problema, cara, aqui. Eu sou chorão, hein, cara, não vai chorar, hein, que já fez eu chorar também. É que, é meio difícil, sabe, cara? Fala, irmão, porque você tá aqui, a gente dá valor nisso, e a galera que tá assistindo aí também, tem os seus corres, sabe como é que é, e você motiva. Por isso que o nosso esporte é foda. E aí, pirei, sabe? Teve um, 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 um antes desse campeonato. É, eu fui um, um, um antes, né? É, meu carro pegou fogo, pra mim não dá nada. Pegou fogo, não dá nada? Uhum. Aí eu tava com o dinheiro pra competir, ou eu arrumava o carro, sabe? Você veja, né, cara, a maioria dos atletas, pegar milão na mão, ia pensar, ah, eu já sou campeão aqui na minha cidade, vou curtir esse título, vou pegar esse milão, vou resolver as coisas, ele não, né, cara. Ele acreditou. Aí eu fui, peguei, aí eu falei, não, depois que eu chegar do campeonato eu resolvi isso. Ficou bastante preocupado também, a gente não tinha condição de arrumar no momento, e faltando também em três dias pra vir pro campeonato daqui, eu e ela desentendeu, e a gente separou de um relacionamento cinco anos. Pô, agora eu vou chorar, né? Aí, você não sabe como é que fica a sua cabeça, se você pensa, se você pensa vindo pro campeonato, ou resolver sua vida pessoal, se realizar seu sonho, ou você organiza a sua vida, sabe? Todas as vezes acontecem algumas dificuldades na frente pra tentar me impedir nos campeonatos que eu vou, sabe? E nesses dias que, né, terminou com a mulher, tinha pegado fogo no carro, como que se encontrava foco e motivação pra você fazer dieta, pra você fazer cardio, pra você treinar pesado? Cara, eu só pensava e... em subir no campeonato e me destacar, porque eu sabia que todo mundo tava ali e poderia me ver, sabe? Que eu tinha potencial, porque todo mundo me fala isso, não, você é bom, você é bom, você é bom. Mas eu queria realmente saber das pessoas que entendem realmente do esporte, porque os outros que eu vou não tem muita visibilidade. e o Rafael Brandão foi um campeonato grande, que todo mundo ali tava ali. Tava o Rafa, o Vitor, tava todo mundo da Integral, uma empresa grande, todo mundo tava ali. E quando eu cheguei ali, antes do campeonato, antes de subir, todo mundo já ficou impressionado com o meu físico, e eu fui sozinho, cara. Então, tipo assim, eu tava... não tava acreditando. Depois que o Rafa me viu e falou que eu tava bom, já deu uma motivada, sabe? Eu falei, não, sou o cara que eu admiro, que eu só vejo pela internet. A primeira vez que eu tô vendo ele aqui, pessoalmente, falou que eu tô bom, então eu tô bom. Faltando um dia do campeonato que eu fui, minha namorada conseguiu mandar um e-mail pra namorada dele pra mandar uma boa sorte pra mim. Um dia antes do campeonato. E aí eu recebi o vídeo. Fala aí, Fábio. Beleza, mano? Tô passando aqui pra te desejar boa sorte amanhã no seu campeonato. Que Deus te abençoe. Vai lá, mostra o que é o campeão. Seja confiante. Coloca no palco lá toda a energia que você utilizou aí pra fazer preparação. Vai pra cima, meu normal. Tamo junto. Aí eu... eu vi esse vídeo e eu perguntei pra ele se ele lembrava. Falei, Rafa, você lembra desse vídeo aqui que você me mandou? Então, eu tô vindo aqui mais por causa desse vídeo aqui e... vim realizar o meu sonho e quero te conhecer pessoalmente e competir no seu campeonato. Foi difícil chegar até aqui. Passei por muita coisa, mas... Não, nesse campeonato eu não fui na peusagem, né? E... Aí... depois que acaba a pesar a gente já sabe todo mundo que vai estar. Mas falava, pô... quem tem bom? Quem que é o cara bom? Daí começaram a falar de você. Eu lembro. Várias pessoas, né? Eu tinha alguns atletas competindo preocupado ali, né? Tipo, quem que eram os caras que eram os caras? Pediu o cara que tava... Preocupar. E daí tudo me falou, pô, tem um cara da 90, tem um cara da 90. Aí no domingo, no sábado, eu cheguei no campeonato e queria saber quem que era o cara da 90. E quando a gente começou a conversa pra formar esse time, né? Esses novos atletas, dar chances pra atleta que não tem tanta mídia, mas tem muito potencial e muita vontade, né? A gente fez a live, ele foi muito bem. O teu nome foi citado e teu nome foi o Nani. Quando falou o teu nome, alguns nomes a gente conversava, não tinha opção, mas o teu nome foi o nome que a gente citou. A live foi muito boa. E até é legal, né, Robson, você tá aqui pra falar isso e a gente tá abrindo assim como é que funciona a equipe técnica e pro pessoal entender qual é o critério, digamos, que foi utilizado pra escolher um atleta pra patrocínio. Não foi o Instagram dele? Não, ficou... Falar Instagram. Quantos seguidores você tem? Ah, meu Instagram é seis mil pessoas. Seis mil seguidores. Você acha que qualquer empresa contrataria ele com a mídia dessa? É um menino que não tem mídia, mas ele não é vlogger, não é youtuber, não é isso que a empresa quer. A empresa quer um atleta. A empresa quer comprar o sonho desse atleta e somar pro sonho da empresa. É isso que eu mais admito na empresa também, porque eu não tenho mídia, eu não sou conhecido em lugar nenhum, minha cidade não tem recurso e a integral médica acreditar numa pessoa que não é nada e querer crescer dentro da empresa pra mim não tem nem palavras. Você vai influenciar pra muitos meninos, muitas atletas do Brasil inteiro que estão numa cidadezinha lá, esquecido, num canto esquecido, que acham que não tem chance nenhuma. Porque não mora em São Paulo. Mas estão fazendo o que você fez, eles podem fazer o que você fez. eles vão se virar com o que eles têm na mão até você ter a condição melhor de fazer melhor ainda. Você se virou muito bem com o que você tinha na mão, você chegou num campeonato com nível alto e você impressionou. Com certeza você se virou e ganhou de gente que tinha muito mais condições. Então você vai ser de exemplo pra muita gente. E que não teve o carro queimado, que não brigou, que não viajou com o dinheiro contado. A Integral, a gente quer dar chance pra caras como você. Eu sei que tá cheio de grandes promessas, de grande talento no Brasil. Você vai ser exemplo pra toda essa galera. Fábio, seja bem-vindo, cara, a número um da América Latina. Eu tenho certeza que você vai honrar esse moto aí que você vestiu hoje. Que seja os seus passos mesmo do seu ídolo, cara. Pode ter certeza que você tá em boas mãos e que agora seja uma fase aí só de alegria, né, cara? Chega de obstáculos na tua vida. Que só atrai coisas boas aí, beleza? Então, seja bem-vindo, cara. Muito obrigado pela oportunidade. Eu juro, cara. Obrigado. E que se viva de exemplo, né? Obrigado a Integral também por poder confiar no meu potencial. Uma empresa dessa aqui eu nunca imaginava estar dentro dessa equipe aqui que é a número um da América Latina. Obrigado de coração. E acompanha aí agora o meu trabalho com esses caras aqui que eu tenho total admiração pra ter certeza que vocês vão ouvir muito de mim ainda. Valeu, galera. Então, se vocês gostaram, deixe aquele like, deixe um comentário. Deem as boas-vindas pro Fábio e tenha a opinião de vocês de quem será o próximo Atleta Integral. Isso aí, galera. Se você se identificou com a história do Fábio, faça aí o comentário, comece a seguir o Fábio lá na rede social e quem sabe você não pode ser o próximo Atleta Integral. tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto